Fábio e salve rapaziada, Pim Pimenta aqui, eu vim deixar um recadinho antes de começar o vídeo Provavelmente todo mundo aí já conhece porque eu sempre falo no vídeo, mas eu vim aqui reforçar rapaziada Warlegends.com, este é o melhor site aí pra quem quer subir de elo, evoluir no lolzinho Aprender sobre os novos campeões, como funciona a matchup, tirar qualquer dúvida Evoluir e consequentemente, chegar no challenge, porra! Lembrando também que tem copa semanal, tem uns vídeos aqui que você vai desbloqueando conforme você joga e acessa E o link vai tá aí na descrição do vídeo, muito obrigado e um bom vídeo, valeu, valeu! Bora rapaziada, faca na caveira, paga a gameplay, tá nerfada? Puta, esqueci, viado! Nossa, caralho, nerfaram muito aí nele, velho, eu tinha esquecido, velho Tá de boa, parça, não é hard, narigudo, please! Pelo amor de Deus, parça! Eu vou embassar a piscina em todos os inimigos! Arriba! Pô, quem ainda não viu o vídeo novo, não precisa ir ver agora, vê depois, mas vai lá e deixa o like na humildade Vai hard, já vou dar cover pro meu jungle Pô, pega leve aí, esqueci que nerfaram o Irelia Ih, como é essa matchup? Será que eu me fudo muito? Perdeu o carro Não Mano, se eu acertaria de base, vê Mano, o que que eu fiz, velho? Trolei na minha lane, rapaziada Caralho, mano Fico ali, velho Nossa, eu perdi muita wave, velho Esse é o famoso top 1 Puta, pior que eu tava porrando o Jax no top, velho Eu trolei muito Ele pegou muita experiência na minha frente Dá pra dar uma brincada com esse Jax agora, hein, velho Nossa, o maluco tá nível 7, velho Dá pra brincar não, rapaziada Aí, deu pra brincar Nós trola, mas como? Tamo no duelo, parça Tamo no duelo, fi Fazer uma tab, o maluco tá atrás hard, eu também tô, fi Bagulho é louco, fi Nós entregamos, ela recupera Cusão, chama CMMD10 Acho que é, sei lá Ah, o Kain tava top Se que eu elei Ah, pegou o drag lá, tá, mec Ah, que bosta, velho Tá jarrada, velho Mano, a torre do top tá muito cagada A Ilélia tá nerfada, mas o pai tá brabo, hein, rapaziada Caralho, esse viado tá nível 10 É, WTF, viado Aí, force brick Pode gravar, fiote Quebramos Chama Caralho, o bot ainda matou Chama Chuta não, rapaziada Caralho, ainda bateu Jacão tá passando fome Tá chutado contra o Birimenta Corre, eu vou desabilitar o antigosto aqui, rapaziada Tamer aqui já Tem que tomar cuidado agora, que se eu der a win, eu vou de base Qual que é aí? Boa, free drag Caralho, quase que eu matava os dois Ah, trolei, rapaziada Eu não bati no teclado, eu bati na mesa Tá, mec Se eu acerto o stun, ele é de base Ah, fera, é só acertar o stun, guys Da B e bot Ou será que eu continuo top? Dá pra fazer uma play da hora com o flash ult E o jack está top Nossa, acordei muito mal, velho Não acredito, velho Era só ter pulado nos minions, viado Ah, eu sou muito ruim, velho Ah, se eu pulo nos minions e curasse a vida Nossa, eu sou um merda, meu irmão Porra, rapaziada Ficou ele, hein Eu vou bot, eles vão fazer battle Mano, se esse jacks vier bater na torre, ele vai de base, velho Foi isso que eu digo Passando a minha torre pra tu ver Se fudeu Tá achando o que, parça? Que eu sou... Nilba? Ué, viado O que é isso? Mano, você só levava um mid ali Ah, levou top, orf Ali eu já não ia sair nem fudendo Eu vi que eles estavam vindo, tá ligado? Eu só tentei comprar tempo pra cá Ele levar o bagulho Eita Aria e flash Aria e base Ué, lutou? Fribarão Nem precisava do meu TP esse pá Mano, cadê os caras, velho? Sequelei Ai, velho Ah, eu sou muito bom, velho Tá vendo que eu sou meio de ângulo, né, velho? O jacks tem dois itens Eu tenho três What the fucker Mano, a Kali solava ele Nossa, falou, mano NA jacks, velho NA jacks, velho Dá uma batata Sabia que a Kali solava ele NA engage NA engage Que isso, Raka? What the fuck, velho A intro horário que sabe Mano O que que a gente tá fazendo, velho? Deixa eu explitar Ah, velho Tô pegando muito hard, velho Pior que eu acho que eu não explito mais o jacks Pô, eu tava jogando mó bem Quanto o jackão Fiquei emocionante Caralho Nossa, o jacks abriu mó Farming, velho Foda-se Eu vou recuperar esse Farming agora Mano, não briga não, velho What the fuck, velho Mano, olha o tamanho do jacks, velho É, GG O jacks tá gigante Tá muito forte Mano, a gente É Que isso, viado Jangada Jangadaça, velho O jacks tá gigante Tão gigante Tão gigante Tão gigante Tão gigante Tão gigante Tão gigante Meu reignito O gramsak Posso esse jogo é muito doido recuperamos de novo vamos x5 consegui fazer um abadeus você mata esse cara por favor mais x5 vai caralho tamo no the game rapaziada primeiro game da season emocionante chama vai caralho vai caralho vou botar aqui é texto foi derrota o 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